Você tem filtros para lentes 50mm, mas está usando uma lente 55mm? Sabia que não precisa comprar outros filtros, apenas um adaptador? Eu sou o Fabrício da Worldview, e se você não sabia da existência desses adaptadores de filtro, vou estar mostrando para vocês na prática a funcionalidade deles. A utilização dele é muito simples, sério. Primeiro você acopla seu filtro no adaptador e depois o adaptador na lente. E pronto! Fácil assim, sua câmera já está pronta para fotografar ou gravar utilizando o filtro. E com o adaptador, você pode até mesmo estar utilizando dois filtros juntos. Digamos que você tenha um filtro 55mm de diâmetro e o outro 49mm. Você coloca os dois no seu adaptador e então sua câmera vai estar operando com os dois filtros juntos. E outra funcionalidade do adaptador, que até parece besteira, mas no fundo é muito importante, é que se por um acaso você perdeu a tampinha original da 55mm, com ele, com o adaptador, você coloca a tampinha da 50mm nele. E sua lente continua protegida. E aí, você gostou do nosso adaptador de filtros? Então corre aqui no site da Worldview, confira ele lá junto com os outros produtos. E se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa estar curtindo o adaptador de filtros. Deixe um comentário, diga pra gente o que está achando dessas séries de vídeos. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no nosso canal do YouTube.